Olá, caro estudante, eu sou o professor Mário F., professor de matemática do Colégio Curso Oficina do Estudante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre área em triângulos. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre área em triângulos, um conceito muito frequente no Enem. O Unicamp também gosta bastante de trabalhar algumas questões envolvendo as nossas áreas. Então vamos lá, meus caros. Primeiro que a fórmula geral para área em triângulos é aquela já trabalhada, já conhecida, base vezes altura sobre 2. E todo e qualquer triângulo pode ser a sua área trabalhada com esta relação, base vezes altura sobre 2. O que nós vamos conversar um pouquinho hoje são sobre outras duas fórmulas para áreas muito interessantes, bem como duas observações que parecem simples, básicas, mas são informações bem legais para cálculo em exercícios. A primeira delas é a área a partir de dois lados, o seno do ângulo formado por estes dois lados dividido por 2. Essa área, meus caros, vem da definição da fórmula geral, base vezes altura sobre 2. A diferença é que nós vamos trabalhar com dois lados e um ângulo formado por estes dois lados, a partir da altura numa relação trigonométrica no triângulo retângulo. Então, se nós pensarmos que essa área é considerada base B vezes altura H sobre 2, nós podemos dizer no triângulo retângulo identificado a partir da altura H e da hipotenusa A, sendo esse cateto teto o meu cateto de referência, que o seno de teta é cateto oposto Hzinho por hipotenusa A. Seno de teta é cateto oposto Hzinho sobre hipotenusa A. Nessa perspectiva, nós podemos, então, reescrever o Hzinho, a altura desse triângulo, passando o A multiplicando, dizendo que o H é A vezes seno de teta. Substituindo o A vezes seno de teta no lugar do H na fórmula geral para a área de triângulos, nós chegamos que a área S é igual a B vezes A seno teta, B vezes A seno teta sobre 2, como a ordem dos fatores não altera o produto, B vezes A, A vezes B, chegamos na relação desejada, buscada. Então, esta é uma área muito interessante que nos auxilia bastante em cálculo de áreas, por exemplo, para polígonos regulares. Lembra dela. A outra área muito interessante a ser trabalhada nesse conceito, quer dizer, é o caso da área para triângulos equiláteros. É uma área específica para esse tipo de triângulo. Lembrando que triângulos equiláteros são triângulos que possuem todos os lados de mesma medida, todos os ângulos internos de mesma medida. O conceito vem da forma geral, base vezes altura sobre 2. A diferença é que a altura de um triângulo equilátero pode ser representada a partir do seu lado, que a gente chama de base. Aqui, no caso, a altura de um triângulo equilátero é representada como lado raiz de 3 sobre 2. Nessa perspectiva, quando nós pensamos na área deste triângulo equilátero, como base L vezes altura H sobre 2, base L vezes altura H sobre 2, substituindo H por lado raiz de 3 sobre 2, nós chegamos que essa área S é lado vezes lado raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Sobre 2 sobre 2 geramos 1 sobre 4 e a área do triângulo equilátero é lado quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa área, meus caros, tal qual a área trabalhada anteriormente, a partir de dois lados e o seno do ângulo formado por esses dois lados, são áreas muito importantes, muito frequentes na geometria plana. A partir daqui, então, agora, como comentei, nós vamos conversar sobre duas observações. A primeira delas é que qualquer lado do nosso triângulo pode ser base, e aí a altura será sempre a distância do vértice oposto a este lado que você considerou como base, perpendicular a esta base. Então, não necessariamente num exercício, a base dada a você, que geralmente a gente considera aquele cara na horizontal, é a melhor base para o cálculo da área de um triângulo. A outra dica, outra observação, é que quando nós trabalhamos áreas em triângulos, se temos triângulos de mesma base e triângulos de mesma altura, nós teremos triângulos de mesma área. Parece bobo, né? Parece uma dica muito simples. Mário, óbvio, se eu tenho base de mesma medida e altura de mesma medida, como a área é base vezes altura sobre 2, nós teremos áreas iguais. Porém, galera, em exercícios isso não é tão fácil de ser visto, e é o exercício que nós vamos resolver, que nós vamos fazer referente a esta aula, o exercício da Unicamp de 2019. Até lá!